Salve, salve galera, aloha, muito bom dia a todos, sexta-feira dia 30 de outubro, 7 horas e 20 minutos aqui na Torre do Meio, Morro das Furnas com a vista da Praia da Cal em Torres, Rio Grande do Sul, fazendo o monitoramento das zonas e do tempo para metalmar aqui as quadrias em alumínio e PVC, cia lá e farmácia de manipulação da Dubir, 7, 7, Bord Shop, Gobo Pits, Artesanais, Iazo e Togo, Escafão da Canoa, informando a temperatura na região no momento fazendo 18 graus e a máxima no dia de hoje, segundo o oitavo distrito de metodologia, chega a 20 graus, o tempo está com o predomínio do sol nas primeiras horas da manhã, mas pós meio dia vai ser um tempo nublado, umidade vai do ar na casa de 77% e o vento sopra neste momento, ainda está moderado no quadrante de sudoeste, a 17 km por hora, até ali o meio dia, segundo o site de surto especializados, vai perdendo força, vai soprar de sul, sudoeste, entre 10 a 15 km por hora, permanecendo entre 10, 15 km por hora no período da tarde, mas virá para sudeste, ciclone estropical deixando ainda uma rebarba do suel, tem ondas de um metro e meio, a formação da onda está regular, ondulação entra do quadrante de sul, uma corrente fraca de sul, temperatura d'água já no porto de Bituba em 21 graus, condições ideais ao pessoal que não passa muito frio, sufar com um short, um short com mangas, os mais friorentos, dá para usar ali um longzinho de um milímetro, long de dois milímetros, um long manga curta da Visla, que você encontra na 77 Board Shop, prancha com uma recomendada Tony Ferraz, surfboards, avaliação na maré, agora 7 horas e 2 minutos, baixa 0.1 e a alta, meio dia e 28 minutos no 0.6. Aqui na Praia da Cal tem umas ondinhas, está meio tímido ainda, vai melhorar para as próximas horas e lá na boca do Rampituba são os dois melhores picos para a prática do surf. Galera, final de semana vindo por aí, vai ser um baita final de semana então, venha para Torres, venha para o litoral, venha para o seu pico favorito, mas seja feliz evitando aglomerações. Aloha, boas ondas! Aloha, boas ondas!